Não vou pedir que alguém me entenda, eu sou Surpreenda-me, provoque-se, oh Nada no mundo vai acontecer Nada vai ser mais longe em você, eu sou Uma arma que dispara o coração Um sinal para que toda essa tensão Pele sobre pele, sua emoção Entre um verso e outro, tua solidão, eu sou O que a luz da esquina não ilumina Nessa cidade que acha em algodão O risco que combina o flash com a escuridão O que a luz da esquina não ilumina Nessa cidade que acha em algodão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão Surpreenda-me, provoque-se, oh Nada no mundo vai acontecer Nada vai ser mais longe em você, eu sou Uma arma que dispara o coração Um sinal para que toda essa tensão Pele sobre pele, sua emoção Entre um verso e outro, tua solidão, eu sou Eu juro que eu sou Eu juro que eu sou O que a luz da esquina não ilumina Nessa cidade que acha em algodão O risco que combina o flash com a escuridão O que a luz da esquina não ilumina Nessa cidade que acha em algodão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão O risco que combina o flash com a escuridão